A CIDADE NO BRASIL 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 E quer dizer, todo o jogo é muito básico e simplista naquilo que pede aos jogadores para fazerem No entanto, a música, o grafismo, todos os efeitos da areia que estão muito bem conseguidos Tornam esta experiência uma coisa absolutamente inesquecível E arrisco-me a dizer, um dos melhores jogos que saiu até hoje da Playstation Network Porque é só para download Isso não tenho absolutamente dúvida nenhuma E para um jogo que, e agora tenho aqui o grande senão desta experiência Para um jogo que só tem uma hora e meia de duração Nós vamos do início ao fim, mais ou menos de uma hora e meia No máximo duas, se perderem mais tempo à procura de todos os extras Para um jogo de uma hora e meia Proporciona-nos momentos absolutamente inesquecíveis Que grandes jogos de oito horas não chegam a proporcionar O final do jogo é absolutamente indescritível É aquilo que eu poderia dizer, aplicado aos videojogos, poesia Isto é um autêntico poema Dentro daquilo que é o mundo dos videojogos Como se isso não fosse bastante Quando estamos a jogar, de vez em quando aparece outra personagem Que é também um ser humano Portanto, outra pessoa que noutra parte do mundo Não nos é dito o nome Não há forma de comunicar com ela A não ser fazendo uns piscazinhos que são interpretados como quiserem E podemos não só fazer de modo cooperativo com ela Ou podemos andar na nossa e ela anda na dela E no final da viagem aparece o nome dos jogadores Que participaram connosco nesta viagem É um jogo absolutamente inesquecível E eu vou-vos deixar com o trailer Journey Eu vou-vos deixar aqui Amém. 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 E seguindo em frente, a segunda proposta de hoje chama-se Binary Domain, um jogo que também já foi falado algumas vezes por aí, porque vem da equipa que nos deu o jogo Yakuza, e portanto daí a expectativa, e trata-lhe um tema que é atual ou não, que é a dualidade entre o ser humano e os robôs, e num futuro de 2080, em que o nível das águas do mar sobe, o ser humano, portanto, é quase distinto à raça humana, e para reconstruir aquilo que é o mundo, o mundo do ser humano, estupidez de dispersão, o homem vê-se obrigado a usar os robôs e a sua mão de obra para reconstruir o mundo. E é então aí que o mundo dos robôs começa a ganhar maior dimensão e torna-se perigoso para os seres humanos. E então cria-se uma nova lei de Genebra, em que se proíbe as empresas que fazem robôs de criar robôs que sejam demasiadamente parecidos com humanos, para evitar que eles comecem a reproduzir-se, que escalem ao ponto de ser impossível de controlar a população de robôs. E então temos aqui a história para esta história de ficção científica, que não é mais do que um shooter na terceira pessoa, mas com algumas nuances, nomeadamente o facto de termos uma tecnologia que permite que vocês, já é conhecida, mas prometiam que esta era revolucionária, que permite identificar as vossas palavras no microfone. Portanto, vocês podem dar comandos através do microfone e existem 70 comandos que alegadamente são reconhecidos pelo jogo. Posso-vos dizer que não consegui experimentar, mas pelo que eu consegui ler na internet, não funciona assim tão bem como era suposto. No entanto, é um jogo muito válido. À medida que vamos jogando, vamos desenvolvendo as relações com os parceiros da equipa e isso vai alterando não só o desfecho, mas também o decorrer da história, com situações como vocês pedirem ao vosso colega para ir em frente, para vos proteger e ele, como não gosta de vocês, diz que não. Ou então se gosta muito, aparece e dá o corpo ao manifesto. Para além disso, tem muitos ambientes diferentes, perseguições, tiroteios, fugas. Tem também uma coisa que o Dead Space já nos habituou, que é a possibilidade de desmembrar os robôs. Se vocês, por exemplo, tirarem a cabeça, ele fica desnorteado e começa a disparar contra os outros amigos, amigos dele. E se, por exemplo, acertarem nos pés, ele vai de rosto. Portanto, tem coisas muito divertidas. Em termos de grafismo, é um jogo que está ao nível dos últimos jogos de qualidade, no entanto, não esperem ter um Uncharted na mão. No entanto, vale a pena experimentarem. Experimentem-se a cara demo, que eu acho que está disponível e, a partir daí, dirão de vossa justiça se vale a pena comprar ou não. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma coisa. Ah, tem o online, tem os modos normais em online, o Capture the Flag e por aí fora, e ainda um modo Evasion, que é uma espécie de survival mode. E terça-feira... Terça não, peço perdão. Segunda. Segundas e quintas agora. Segunda-feira vou estar de volta. Atenção que vêm passatempos da Vita. Ah, bola! Já estão a fazer o Zoom. Vêm passatempos da Vita. Grandes. Oves ser Vita. Tenham calma. E... Vá, trailer do Binary do Man. Tchau. Vâmicas e sobrevitação. Armada é o único que está capaz de isso. 42 horas atrás, a IRTA-Council aprovou o RUST-Crew deploiamento para entrar Japão cobertamente. Ele levou o caminho. Não ID, não documentos, não evidência que nós vamos ever hear. Os tempos dos tempos de tempo. O que você faz com a tua equipe, Sgt? E como a tua espécie brilhante. Não parece que nós temos uma escolha. I wish that you were mine Look out! A man was a hollow child. I know that I am falling I know that I am falling Soon, there will be just one superior race. I will send you your home No! Não! Eu tenho meu olho no você. Você está morto! Você está morto! Eu cocino com sua vida. Você está morto! Ridiculous!